Estou aqui no Royal Palm Plaza, vou tirar a máscara para falar com vocês, é porque os profissionais aqui da área de gastronomia precisam ficar com a máscara. Eu estou aqui no Royal Palm Plaza, que é um resort que eu venho muito e eu amo esse lugar de coração. E hoje a gente vai conversar com o chefe de cozinha, Daniel, e com a nutricionista geral do Hotel Mitzi, tá bom? E também os pratinhos veganos que estão aqui, que nós vamos conhecer como é que funciona a culinária vegana aqui dentro do Royal Palm Plaza. Porque a gente sabe que é um lugar de alta gastronomia aqui e pratos maravilhosos e muita gente trabalhando e muita gente consumindo. Então é um desafio, é muito difícil mesmo trabalhar nesse resort gigantesco. Então eu fico pensando aqui como é que esses chefes fazem para atender eu, euzinha, com tanto carinho, que tem essa restrição alimentar sendo vegana. Chefe Daniel, quantos chefes vocês são aqui no Royal Palm Plaza? Chefe de cozinha, tem dois chefes de cozinha, tá? Pode tirar a máscara um pouquinho? Ai, desculpa, tá? Mas eu quis pedir para ele. A Brigada, a Brigada é composta de mais ou menos 90 a 100 pessoas, tá? São chefes de cozinha, cozinheiros, de vários graus de fiel. 90 pessoas! Temos padeiros, confeiteiros. Todo mundo se tromba, não? Quando encontra? Não, mais ou menos. A gente faz 24 horas por dia, né? Então a gente tem três divisões de equipe. Então, como eu disse, 24 horas a cozinha não para. Não para. E a gente está aqui fazendo cardápio, desenvolvendo novas receitas, novos cardápios com os produtos de época, os produtos disponíveis na Seasa. De segunda a segunda. De segunda a segunda, exatamente. Óbvio que todo mundo tem mais fogo por semana, assim, para descansar, assim, para voltar mais fresco, mais, tipo, animar, assim, com novas receitas. E me fala um pouco mais do cardápio aqui, do Rorel. Os cardápios a gente faz sempre com o dia dos incidentes, então eles são desenvolvidos pelo chefes de cozinha e para a própria equipe, tá? Eu só dou uma supervisão, uma olhada para ver se está tudo bacana, tudo legal. Mesmo porque muitas vezes algumas coisas passam, já não quer repetição nenhuma, tá? As proteínas também, a gente tem um chef do açougue, ele basicamente, além de exercer a profissão dele, ele também, ele recebe todas as proteínas e passa para a mão dele. Então, ele que vai validar se a gente vai receber o produto ou se a gente vai devolver. Entendi, por causa do cuidado, você diz, né? Exatamente, exatamente. Então, em termos de frescor, em termos de aparência, em termos de produtos congelados também, assim, não tem excesso de gelo, entendeu? Enfim, tudo isso aqui é muito... Rigoroso. É muito rigoroso, é muito criterioso. E só quando, depois que ele fala assim, ok, legal, isso aqui entra no almoxarifado. E a gente vai requisitando, enfim, ele vai porcionando as proteínas e depois só o cozinheiro que vai retirar. Bem diferente da minha época, onde o cozinheiro fazia tudo, tudo. Ai, que bacana, é bom saber esse bastidor, né? E como que foi cozinhar para mim, que vocês me atenderam com tanto carinho, assim, aqui eu nem sabia que eu poderia ter essa opção vegana, porque eu, na verdade, fiquei muito surpresa de comer uma comida vegana, feita por um chefe. Então, eu comi uma alta gastronomia vegana, gente. Foi maravilhoso, os pratos foram incríveis. Como é que foi isso? Já existe essa questão? Vocês com restrição alimentar, vocês atendem? Como que é? A restrição alimentar não vai para a plaza, assim, basicamente a gente já não tem cadáver que utiliza. A gente não tem um cadáver fixo. Entendi. As pessoas, elas entram em contato com a gente, assim, com os dias de antecedência, algumas vezes não. Simplesmente entram no restaurante e perguntam o que poderia ser feito na hora. É óbvio que a gente faz alguma coisa assim, muito em cima da hora, então não vai ser tão elaborado, vamos dizer assim. Mas a gente sempre pede, assim, por jantar, o que gostaria de comer, a gente tem isso ou aquilo, enfim, e a gente vai bolando os cadáveres assim. Com antecedência, a gente já destuda os cadáveres prontos para os próximos dias. Então, sempre se alimenta, assim, com legumes, a gente sempre, os queijos veganos, enfim, a gente já compra com uma certa facilidade, tranquilidade. Vocês é que fazem os queijos veganos? Não, a gente compra, mas, assim, já faz parte da nossa lista de compra. Não é algo que a gente vai pedir de vez em quando, a gente sempre tem, entendeu? Então, é a partir desses alimentos, desses ingredientes, a gente vai bolando nos cadáveres e sempre levando em conta o que foi consumido no dia anterior. Então, a gente pode ter três ou quatro pessoas veganas ou mais, com cada diferente. A gente não vai fazer o mesmo para todo mundo, entendeu? O bem diferente. Mas, porque, enfim, as pessoas que gostariam de um risoto, gostariam de um tomate fecheado, que nem a gente tem aqui, uma batata, alguma coisa, enfim, aí haja criatividade. Agora, então, me fala, deixa eu conversar com a Mitzi um pouquinho. A Mitzi é nutricionista, ela é vegetariana. E aí, como que é ser vegetariana e trabalhar num hotel, assim, que tem tanta opção de carne e tudo? Tira, por favor, tira um pouquinho para você falar melhor para o pessoal. Eu adoro ser vegetariana, às vezes tem alguns atritos que os conchetes, porque ele fala que todo o público vegano e vegetariano são meus amigos. Mas, a filha dele virou vegana recentemente. Ótimo! Olha só, de tanto ele brigar comigo. Mas, enfim, nós atendemos os nossos hóspedes com muita tranquilidade, porque além de eu ser vegana e adorar, porque é muito gostoso, né? É muito nutricionalmente falando, é muito bom ser vegetariano, né? E a gente recebe com muita alegria os nossos hóspedes veganos, porque a gente pode aplicar um pouquinho dos nossos conhecimentos também. Exatamente, e falar do valor nutricional de cada prato, né? Que eu vou pedir para você explicar, cada valor nutricional que a gente vai mostrar aqui. Mas, por exemplo, eu queria falar que eu comi aqui uma muqueca de palmito-pupunha. Maravilhosa! Gente, o que que tinha naquela época? Azeite e dendê? Tinha, ó, claro, leite de coco. Pimentão, cebola, um pouco de alho, mas tudo em mim, por possui assim, muito delicado a se para não sobressair. Azeite e dendê tem que ter, né? E um pouco de alho, assim, que ele é assado e depois a gente faz aquela muqueca, basicamente cozinha como um muqueca normal, né? Se o palmito já é pré-cozido. Então, tem fogo, as quementões, enfim, fica tudo super bacana. E o valor nutricional, por exemplo, eu comi, então, alhoqueca e um risoto de legumes com cogumelos, que foi puxado no azeite, não tem manteiga. Fala um pouco disso para a gente. Normalmente, esses alimentos, eles são mais leves, ok? Porque tem uma gordura melhor, que é o azeite, tá? E não tem aquela gordura animal, né? Que é uma gordura que é mais pesada. Exato. Então, são alimentos mais leves, com alto teor nutricional, que vem dos legumes, porque eles são ricas fontes de vitaminas, minerais e antioxidantes. Todos os legumes estão longevidos com a melhor qualidade de vida, né? Uma longevidade, com uma, inclusive, pele mais bonita, aparência mais... Mais disposição, que eu falo sempre. Exatamente. Então, optar por vegetais é sempre uma ótima escolha. E aqui, a gente fica pra lá, pra cá no resort, né? E se você come muito pesado, você quer ir dormir, você não quer fazer nada. Então, eu quero fazer tudo, então não dá tempo. Bom, gente, vamos lá, então, agora, para os pratos. Uma batata recheada com legumes e queijo vegano e castanha do Pará. Isso. Isso, né, chefe? Isso mesmo. E esse tomate recheado com frutas secas e nozes e queijo vegano também. E esse maravilhoso... Manjar de coco. Manjar de coco. Manjar de coco com frutas vermelhas, né? Correto. Chefe Daniel vai explicar agora sobre a apresentação que ele vai fazer nos pratos. Então, vamos montar a batata recheada. Aqui tem um batata reduzido, tá? Eu vou... Um creme de batata, né? Eu vou decorar o prato. E vamos colocar a nossa batata recheada. E essa espátula, hein? Maravilhosa. Olha o tamanho, gente. E a decoração, nada, nada. Uma erva fresca, um tomilho fresco. Que lindo. Combina, né, com o vegano? Legumes frescos, ervas frescas. Perfeito. Sabor maravilhoso. E o tomate? Também vai ter a apresentação, né? Claro, o tomate recheado. Já vai colocar o nosso vidro prato preto. Que lindo, né? Aqui tem o pesto de manjericão. Então, a gente vai, eu gosto muito assim de decorar as bordas também. E claro, não poderia faltar uma... Alegrim, alegrim. Chiquérrimo. E agora a gente vai saber o valor nutricional da Alice. Bem, sobre os vegetais, nós já falamos há pouco. Eles são ótimas fontes de nutrientes, né? Principalmente vitaminas e minerais. Além de fibras, né? Então, são importantes componentes das nossas dietas, ok? Agora, o destaque para essas duas preparações são as castanhas. Que elas são riquíssimas em selênio. Principalmente a castanha do Pará, que é riquíssima em selênio. E nós também, contém magnésio, ferro. São minerais muito importantes, com funções importantíssimas na nossa saúde. Muito bom. Além de fornecer a proteína também, né? Proteína que é o cogumelo. No caso aqui, o cogumelo, o queijo e o selênio. E o selênio, os três. O queijo, o cogumelo. E as castanhas, perdão. E as castanhas. Não, tudo bem. Perfeito. Saudável. E feliz. Delicioso. Bom, queridos. Então, muito obrigada novamente. Eu amei experimentar essa parte vegana do Royal Palm Plaza, que eu não conhecia. E espero que vocês continuem fazendo platos veganos para muitos veganos que venham aqui no hotel também. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Val Palm Plaza. Obrigada, Nidze. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Obrigada. E quer fazer um convite para o pessoal? Sim. Sim, claro. Gente, estamos aqui à disposição de vocês. Se você chegar na cozinha ou no restaurante, pode perguntar para a gente, para mim, comigo, ou mesmo o Chef Marcelo, Chef Wagner. A gente vai poder montar alguns platos na hora para vocês. Se vocês têm preferência de pratos, também a gente vai poder adaptar eles. Que sejam pratos que não são veganos, mas a gente vai fazer sempre uma adaptação muito bacana, para realmente que sejam pratos veganos, entendeu? Então, fica tranquilo. A gente está aqui. A equipe é grande e super motivada para atender vocês. Très bien. Très bien. Très bien. Obrigada. Obrigada.